Geek, a gigante espera acabou, já está disponível no Disney Plus, Loki. Fala, Geek! Beleza? Finalmente, depois de uma longa espera, e com certeza essa é uma das séries mais aguardadas de todos os fãs da Marvel, Loki. O que será que aconteceu com Loki após aquela fura desse do Tesseract? É, é desse Loki que a gente está falando, tá? Como todo mundo já sabe, voltando um pouquinho no tempo aqui e lembrando vocês, em Vingadores Ultimato, a gente viu que um Loki lá dali, em 2012, quando os Vingadores voltaram no tempo, conseguiu pegar o Tesseract e fugiu. Esse Loki é o mesmo da série que a gente está podendo acompanhar agora no Disney Plus. E todos nós sabemos que uma história do Loki, com certeza, ia ter várias coisas controversas, ia ter, possivelmente, o início do multiverso, que na verdade é exatamente isso. Essa série promete ser exatamente tudo o que a gente estava imaginando, e eu arrisco dizer que ela vai superar tanto o WandaVision, quanto o Falcão e o Soldado Invernal. Porque, vamos combinar, Loki, todo mundo anda no card. E aí, antes de começar a falar sobre a história, meu Deus da Trapaça, já vale lembrar aqui, vai ter spoilers nesse vídeo, com certeza. E, se você ainda não assistiu o Loki, eu aconselho você a assistir outro vídeo, que eu vou deixar aqui no cardzinho. E aí, Vingadores Ultimato, não se esquece que o único Trapaceiro é o Loki da série, hein? Você não precisa ser, então, não seja trapaceiro e deixe aquele like, cara. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações e garanta o seu Ticket Geek. E, como eu já estava dizendo um pouquinho antes, a série do Loki, ela começa exatamente onde parou Vingadores Ultimato, no ponto de vista do Loki, quando ele foge com o Terceract. Logo quando ele foge, ele já é abordado no meio de um deserto, que ele vai parar lá, aleatoriamente, pela Autoridade de Variança Temporal. Eles até abreviaram para a AVP, um pouco mais fácil de lembrar. O grupo da AVP leva o Loki preso, e, aliás, eles conseguem prever tão facilmente que até você vê que toma um susto, porque são pessoas que você nunca viu ali na margem. Olha que esse grupo aí vai estar cheio de surpresas, conforme eu estou falando aqui no vídeo. Mas vamos prosseguindo. O médico do Loki é preso é apresentado para ele e explicado tudo o que está acontecendo ali. Porque, de certa forma, além de ser a explicação para o próprio Loki, é também a explicação para nós, telespectadores. Quem é aquele grupo que prendeu ele? Quem é a AVP? O que eles fazem? Qual é o objetivo deles? Bem, antes de falar o objetivo da AVP, eu vou explicar um pouquinho sobre o multiverso. O que que acontece? Tem uma explicação rápida para o Loki também. E a linha do tempo, como a gente já sabia, ela é única. Ou era, né? Antes da burrada que o Loki fez. Só que, essa linha única nem sempre foi única. Antigamente, antes de tudo... Vamos voltar um pouco no tempo aí, para a viagem de anusão. Existia já o multiverso. Sim, o multiverso já existia antes de todos os acontecimentos, de todos os filmes da marca. E o que que acontece? Por ter tantos universos diferentes, tantas linhas temporais diferentes, esses multiversos, eles estavam condenados, de certa forma, com o tempo a se destruir. E não existia mais absolutamente nada no multiverso inteiro. Todos os universos seriam destruídos. Porém, apareceram os guardiões do tempo, que eu não explico exatamente o que são eles, mas o nome já meio que já distorbe. Esses guardiões do tempo, eles pegaram todos esses multiversos e unificaram eles em apenas uma linha do tempo, que é a que a gente conhece. E eles são os responsáveis por manter essa linha do tempo ainda como uma só. E aí é onde entra a parte principal, que me volta, o maior objetivo da ABP, que é manter essa linha do tempo única. E aí, a gente tem mais umas informações novas, que é o seguinte. O que o Loki fez em Vingadores Ultimato, saindo daquela linha do tempo, era algo que não deveria acontecer. No momento em que ele faz aquilo dali, aquele ato de ele simplesmente sair da linha do tempo e mudar toda a trajetória dele, que a gente sabe qual foi, que foi a morte dele em Vingadores Guerra Infinita, que se chama Nexus. Ele saiu da linha do tempo certo dele e entrou numa linha do tempo onde ele não supostamente deveria existir. Ou seja, criando uma variante de Loki. E aliás, é assim que eles ficam comando aquele Loki que fugiu do Tesseract. Que local onde o Loki foi preso, a gente pôde observar algumas coisinhas, alguns detalhes que valem a pena falar sobre. Não se sabe ainda ao cérebro o que é exatamente aquele local que o Loki do Tesseract está. Porém, é um local que supostamente as joias do infinito não funcionam e os poderes do Loki também não. E não foi exatamente explicado ainda neste episódio o porquê de não funcionar. Mas é uma coisa muito intrigante. Até tem uma cena onde mostra, numa gaveta, várias joias do infinito e várias elementos que têm diferente. E a gente pôde notar que as joias do infinito, que são tão poderosas e tão destrutíveis como a gente pôde ver nos eventos de Vingadores de Refinho e Novos Ultimáticos, lá naquele local onde o Loki está, elas são exatamente como se fossem pedras de enfeite. E aí, lembrando de novo, que por alguma razão os poderes do Loki também não funcionam naquele lugar. Então, pode ser que haja algum tipo de barreira que proibra qualquer tipo de superpoder naquele local. Então, a série também nos apresenta o personagem de Mobius, que é interpretado pelo Owen Wilson, que é mega conhecido até por filme como, por exemplo, Bater ou Correr e Bater ou Correr em Londres, que é aquele filme que ele interpreta com o Jack Chan. Também, Owen Wilson está no filme Uma Noite no Museu, caso você ainda não tenha lembrado quem ele é, que eu acho bem difícil. Conforme a série vai passando, a gente fica se perguntando por que o Loki foi levado até aquele local preso. Então, o Mobius explica pra ele que ele precisa dar ajuda do Loki pra conseguir prender Pássaro, várias versões do Loki. Como assim isso? Digamos que, no momento que o Loki saiu da linha do tempo e se tornou uma variante, por alguma razão ainda não explicada, ele não é a única variante. Não se sabe exatamente se foi por causa daquele ato que ele fez antes, ou se essas outras variantes do Loki já existiram. Mas, ao que tudo indica, pelo menos até este ponto da série, o Loki vai acabar tendo que brigar e derrotar outras versões dele mais malignas. Isso aí é uma coisa até interessante. O Loki contra o próprio Loki? Como é que poderia ser isso? Em determinada cena, é um pouco mais patente, o Loki meio que consegue se soltar temporariamente e ele tenta fugir daquele local da AVT. Enquanto ele tá fugindo, ele dá de cara pra um local, que é como se fosse uma sala, onde tem aqueles projetos de filme, sabe? Igual filme do cinema mesmo. Vou deixar uma foto aí, porque fica mais fácil. Eu acho que talvez eu possa ter visto exatamente o nome exato daquele equipamento. Vou deixar uma foto aí. Mas, basicamente, o Loki senta nesse local e ele começa a ver tudo o que aconteceu com ele após os eventos de Vingadores, caso ele não tivesse saído fora com o Tesseract, mostrando aí toda a trajetória dele, aquele Loki que ficou bonzinho, que virou um anti-herói e que acabou morrendo para o nome do Tesseract. Porque tudo isso aconteceu e aí ele ficou se perguntando se realmente aconteceu com ele era uma coisa que deveria acontecer ou não. Porque até então, nos é mostrado na série que ele tinha o pensamento de ser uma pessoa gloriosa e a gente sabe muito bem que o filme dele não foi nem um pouco glorioso lá em Vingadores e o Lula nas visitantes. Tem uma letra que é rapidinho, foi até de certa forma emocionante ver o Loki assistir tudo o que aconteceu com ele e ele até depois ter uma conversa franca com o Loki sobre o fato de ele não ter exatamente prazer em matar as pessoas e machucar elas, ele falou assim no final. E apesar da gente saber que ele é um deus da trapaça, ele pareceu ser bastante sincero exatamente nessa cena em específico. E ao que tudo indica, no finalzinho, o Loki acaba concordando em sair com o Loki para poder comprar essas variantes de Loki e conseguir derrotar elas. Já no Climax, no finalzinho do episódio, a gente pode ver que está tendo uma batalha onde provavelmente uma das variantes do Loki é responsável por toda a descrição naquele local. Porém, não mostrou ainda quem estava lá. Será que era realmente a variante do Loki ou será que era outro personagem que ainda não vai mostrar? Isso, infelizmente, a gente vai ter que aguardar até a semana que vem para saber se realmente era uma variante do Loki ou se era algum outro vilão novo. Uma coisa que chateou todos os fãs, e com certeza você deve ter notado também, desde o trailer de Loki, foi a mudança do dublador Reginaldo Prêmio. Poxa, o que aconteceu com ele? O que trocaram no final do Climax? E por termos várias teorias aí do que pode ter acontecido, eu cheguei a pensar antes que era talvez por causa do Deadpool, porque agora ele faz parte do SEM também, então talvez eles tivessem pensado se o Loki original do Loki da linha do tempo morreu ou em vingadores que é infinita, talvez seja melhor a pena o dublador deixar no Deadpool, que vai fazer parte da linha original e mudar o dublador do Loki, até que de certa forma faz sentido, se você parar para pensar um pouco, mas ao mesmo tempo seria sacanagem mudar o dublador só por causa disso, pois fiz uma pesquisa rápida e descobri que, na verdade, quem está no Climax está com problema de saúde, está com transtorno, e é exatamente esse o motivo pelo qual ele foi substituído. Então, qualquer outra teoria que você possa ter visto sobre mudança de hábito porque não foi confirmado pelo fato de ele não acertar ganchê, ou porque ele vai ser o dublador agora só do Deadpool e não do Loki, não tem nada a ver, é simplesmente pelo fato de ele estar doente. Então, tem um perguntando quem é esse novo dublador. O novo dublador do Loki é Wesley Santana. Esse dublador, pelo futuro dele, não tem muitos trabalhos aí. Você conhece algum trabalho do Wesley Santana? Se você conhece, comenta aí para mim, para eu saber, vai que eu já assisti algum anime ou alguma série que tem a voz dele e eu não reconheci. E eu, particularmente, não reconheci ele, não lembrei da voz dele em nenhuma outra série ou anime. E aí Gui, o que você achou desse primeiro episódio de Loki? Você está curtindo? Isso é da hora? Você está vendo que todo o multiverso vai ser trazido por aí? A gente pode até mesmo afirmar que Loki é o verdadeiro início do multiverso da Marvel. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e não se esquece também de se inscrever, se inscreva no canal. Toda vez que sair alguma informação nova sobre a Marvel, ou sobre anime, ou sobre jogos, ou se você quiser matar a saudade de jogos nostálgicos, tem até um vídeo sobre jogos nostálgicos e você pode vir aqui e conferir, beleza? Compartilhe esse vídeo aqui com outros amigos, fala para eles sobre Loki que já chegou na Disney Plus. Talvez você tenha aquele amigozinho lá que ainda está meio perdido, enrolado, você mostra lá para ele e aí não se esquece, comenta aqui, faz ele comentar também o que vocês acharam sobre a série do Loki e aí a gente discute junto. Tranquilo Gui? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Você já garantiu seu Ticket Gui?